Olá meu povo do canal Vida na Rosta com o Valdete Só no balanço da caminhonete aqui na rua de terra Cortando o estradão Bora com nós ali conhecer um lugar aqui Bonito, é a primeira vez que eu vou nesse lugar É um lugar que chama Trilha do Pão de Queijo Olha o nome interessante Minha filha Viviane já vem nesse lugar Eu e meu marido, meu marido na direção Ligadinho ali na direção Se gostar desse vídeo já deixa o like Comenta e compartilha Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações Bora lá com nós Olha gente que lugar lindo Aquele ali é o Rio Uberabinha Rio Uberabinha Acima de Uberlândia uns 25 quilômetros Escutaram? Quantos quilômetros? 25 Pra cima de Uberlândia uns 25 quilômetros O Rio Uberabinha E olha o céu como está lindo Cheio de nuvens Não reparem o barulho Porque é uma estrada de terra Como vocês estão vendo Eu balanço bastante Olha gente Muito bonito o Rio Uberabinha Vai formando umas lagoas E esse lugar é encantador Olha só que lindo gente E o Bem Te Vi está cantando ali Bem Te Vi Bem que eu te vi Também estou te vendo Bem Te Vi Gente Não é para lá não Mas olha que céu lindo Que coisa linda de meu Deus Interessante gente Que esse Rio Uberabinha É uma nacial Que abastece a nossa cidade Uberlândia É uma água Eles fazem o tratamento dela Olha só Rio Uberabinha 50 metros Uma nacial de abastecimento público Olha só Olha só Ali tem uma ponte Eu desci da caminhonete gente Para não fazer muito barulho Vamos lá comigo naquela ponte Olha a natureza aqui Tanto que é linda Agora nós estamos na época da cigarra né gente Cigarra mandando ver Eu fico imaginando Qualquer rio que eu vejo gente Eu fico pensando Será que tem peixe? Tanto que eu gosto de pescar Eu e meu marido Olha só que árvores lindas Que coisa linda Já dá para ouvir O barulho das águas E dá cigarra né Meu marido sempre quis me trazer aqui Tem muito tempo E nunca dá certo E hoje nós vem mais cedo Para poder ele me trazer até aqui Para me registrar tudo Para vocês verem Assistirem Conectar aí na sua TV 4K Fica lindo né gente Fica mais bonito Ou no seu smartphone Olha tem uma placa aqui ó Prefeitura Municipal de Uberlândia Olha só E olha lá Aqui tem uma ponte de cimento Aqui eu vou ter que tomar muito cuidado né Porque aqui passa cá Toda hora Vamos passar para ali E olha lá O famoso rio Uberabinha Vou mostrar para vocês Os dois lados Olha que coisa linda É muita água E olha E olha a exuberância Dessa natureza É gente Eu sou suspeita para falar Peça no mulher Que ama a natureza Que ama ver Essa riqueza de água Olha que lindo Muito lindo Vocês concordam comigo Que é lindo Ai ali vem água De vários lugares Vou atravessar para cá Ô gente Eu achei que Esse local aqui Desse rio Uberabinha Deu de parecer Um pouco Itaguaçu-Goiás O que vocês acham? Não parece um pouco? Olha lá Que lindo Tem uma cachoeirinha ali É interessante Que ele vem dali também E é muita água Graças a Deus Que lindo Vocês acreditam Que a primeira vez Que eu venho aqui Nesse lugar Não poderia deixar De mostrar para vocês Esse lugar encantador Agora vamos mandar Mais para ali Né? Meu marido está vindo Gente Diz o meu marido Que tem uma árvore Muito linda Ali na frente Uma árvore Grandona Ele sempre falou Que ia me levar lá E hoje Graças a Deus Deu certo Nós ir lá Nós vamos lá Ver aonde que é Essa árvore linda Isso aí é um pé De manga antigo Bem antigo Não tem manga Ele está bem velho Olha Isso aí é uma árvore De imbaúba Os passarinhos gostam Daquela bajinha Que dá nela Vários passarinhos Tucano Ih Vários Olha que linda Essa estradinha Ela vai fechando Lá na frente Isso aí pelo jeito É um sítio também Tem vários Pé de goiaba Olha só Vários Pé de goiaba E agora Bora ir lá Nós vamos lá Na frente Vou levar vocês Não sai do vídeo Não Veja até o final Pra vocês Vê que linda Ai gente Isso aí é uma plantação Daquela árvore De borracha Tirar borracha Olha que lindo Bora lá né gente Que lugar Lindo Eu amo Passear nesse lugar E vocês Também gostam? Deixa aí no comentário Se vocês gostam Pelo jeito Lá tem uma fazenda Bem antiga Olha só Olha a entrada Da fazenda Aqui nós virou A direita Né bem Vamos lá naquela Arvona bonita Que meu marido Falou assim Que sempre quis me trazer E eu levando Todos vocês Juntamente Comigo Olha o passarinho Tava ali Seu voando Olha que árvore linda Será como é Que ela chama Hein? Se alguém de vocês Suber o nome Dessa árvore Deixa no comentário Ok? E o céu Tá bonito Pra chover Gente Olha que linda Essa árvore Gigantesca Se alguém Suber o nome Deixa no comentário E a chuva Tá chegando Olha só Que linda Olha pessoal E a chuva Tá chegando Glória a Deus Né? Pela chuva Que Deus Tá mandando Pra molhar A terra Que pequenininha Pé dessa árvore Né? Olha o tamanho Dessa árvore Nem se eu quiser Abarcar ela Que eu não dou conta Ó Uhul É o mundo De uma árvore Que coisa linda Será que é velha Será que não é Que ela chama Ela é linda Eita Que tamanhão De árvore Se gostaram De eu trazer vocês Até aqui Se gostaram Deixe seu like Seu comentário É um pequeno vídeo Gente Só vou mostrar Esparcei nós E Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo